Bem gente, de volta com a nossa bateria de exercícios aqui do Clube do Concurso Atualizar, tá? Vamos agora para a segunda questão dessa bateria da Consulplan que nós estamos resolvendo. Então olha só, é incorreto afirmar que a República Federativa do Brasil tem como fundamento. É incorreto afirmar que a República Federativa do Brasil tem como fundamento. Ou seja, eu não estou querendo um fundamento, tá? Então lembrem-se que os fundamentos da República Federativa do Brasil estão dispostos no artigo 1º da Constituição. Então vamos lá, ó. Desenvolvimento Nacional. Desenvolvimento Nacional é fundamento da República Federativa do Brasil? Não, é um dos objetivos da nossa República, tá? Então, ó, a resposta, a gente já tem logo de cara aqui, ó, a resposta. A letra A, o desenvolvimento nacional. Desenvolvimento Nacional não é fundamento, é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Letra B, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. São fundamentos? Sim. Artigo 1º, inciso 4º da Constituição Brasileira, tá? Cidadania, cidadania é fundamento? Sim. Artigo 1º, inciso 2º da Constituição. Pluralismo Político, pluralismo político é fundamento? Sim. Artigo 1º, inciso 5º da nossa Constituição, tá? Então percebam que realmente apenas na letra A eu não tenho um fundamento e sim um objetivo. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil mesmo, né? Eu tenho que lembrar, ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, pluralismo político. Cinco fundamentos no artigo 1º, o importantíssimo artigo 1º, né, da Constituição da República Federativa do Brasil. Então é uma questão simples aí, a resposta realmente à letra A. Próxima questão, no próximo vídeo a gente se encontra comentando aí a questão de número 3 dessa bateria da Consulplan presente aí gratuitamente no Clube do Concurso Atualizar. Próxima questão, no próximo vídeo a gente se encontra.